E aí, tudo bem? O visto para o investidor morar nos Estados Unidos vai ficar 80% mais caro a partir de novembro. Para conseguir a permissão de residência permanente, será necessário aplicar mais dinheiro no país. O valor mínimo passa de R$ 2 milhões para R$ 3,6 milhões. Fala a verdade, você tem medo de avião? O R7 preparou uma galeria com fotos dos aeroportos mais perigosos, segundo a revista Forbes. Um deles fica na ilha caribenha de Saba, local onde foi rodado o filme King Kong e que também é conhecido por ter uma das pistas mais curtas do mundo. O número de ações trabalhistas movidas por domésticas caiu mais de 12% depois da reforma trabalhista. Especialistas acreditam que o motivo seja o risco do trabalhador pagar os custos do processo caso perca a ação. Lá no R7 você encontra uma reportagem com os números detalhados. Clica lá. Tchau.